Estou à toa e você vai estar na vida Eu sei que você sabe o que é, sei que você sabe que é difícil dizer O meu coração é um escudo e quando cai ele pulsa lá por você E eu vou estar aqui e você vai estar na vida Enquanto eu vou dar um dia, a cruz de espera de uma dor Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei Eu sei